Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão, desta vez, galera, para a prova do primeiro bimestre que se aproxima, né? Prova relativa ao conteúdo do primeiro bimestre, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. Na verdade, galera, vamos relembrar um pouquinho, né? Antes de acontecer toda essa quarentena, né? Nós tínhamos acabado de fazer uma semana de revisão, né? Na semana seguinte, fizemos simuladinho, na semana seguinte nós teríamos provas, lembra disso? Pois é, galera, então o que nós vamos fazer, na verdade, é estudar como se estivéssemos naquele momento, né? Naquele primeiro conteúdo do ano, certo? Que, na verdade, galera, é um conteúdo de revisão, né? Até tendo muito a ver, né? Com o conteúdo de sexto ano, né? Todo início de ano a gente revê um pouquinho do conteúdo do ano passado e vamos avançando a partir daí. Então, o que cai nessa prova de vocês? Sem mais enrolação, galera, potência, raiz e vai cair um detalhezinho de antecessor e sucessor que a gente começou estudando esse ano só para relembrar, né, galera? Então, na verdade, não tem muita matéria nova, não tem muitas grandes novidades. É mais uma recapitulação, né? A gente está recapitulando aquilo que a gente já estudou. E, como nós já estudamos isso, inclusive em sala de aula, eu tenho certeza que vocês já têm aí no caderno de vocês as revisões e vários exercícios para a gente poder treinar, ok? Então, o que vai cair para a gente é potência, raiz e uma questãozinha de antecessor e sucessor. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que vai ser hoje a tarefa, né? O que acontece? Hoje a gente não vai utilizar tarefas do livro. Eu criei um simuladinho, né? Um exercício que eu estou colocando também aí no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, para vocês baixarem. Clique, você vai poder baixar esse PDF no seu celular ou no seu computador, né? Dependendo de onde você estiver. Se você na sua casa tiver uma impressora, você pode imprimir e fazer direto na folhinha. Ou se você não tiver, não tem problema. Você baixa, olha lá a questão, copia no seu caderno e até o final do dia de hoje, você vai ter que me mandar foto, exercício, exercício de simuladinho, tá? Esse simulado, como o nome já diz, ele está simulando, né? Ele está fingindo como se fosse a nossa prova, galera, que vai acontecer na semana que vem. Então, ele é feito exatamente no mesmo molde, no mesmo formato que vai acontecer a prova na semana que vem. Lembrando que, esse hoje vocês podem fazer o dia inteiro, mas semana que vem vocês vão ter uma hora de duração para realizar essa prova, ok, galera? São apenas cinco questões, né? A gente fez uma prova bem reduzidinha, resumidinha, né? Falando com coisas bem tranquilas, né? Lembrando que a prova é mais um momento de estudo, né, galera? Então, a gente não quer sacrificar ninguém com prova, a gente só quer fazer com que vocês continuem estudando. Então, essa avaliação tem esse intuito, ok, galera? Então, serão cinco questõezinhas, beleza? Acho que duas ou três de potência, ou duas de potência, duas de raiz e uma de antecessor e sucessor. Então, deixa eu mostrar para vocês agora como ela vai ser, galera. Esse daqui é o simuladinho que está aí no Ava para vocês. Eu estou abrindo esse PDF aqui na minha tela para vocês enxergarem direitinho, tá vendo? Simuladinho. Não vale nota, fiquem tranquilos. Apenas que a execução desse trabalho hoje vai te dar um pontinho, né? Essa semana e as duas semanas passadas te dão três pontos de exercício que a gente vai somar na nota da sua prova, que vale até sete. Ou seja, acertou todas as questões, você vai tirar sete no dia da prova. Começa essas três semaninhas, você pode somar até três pontos, né? Então, quem não fez a atividade das últimas duas semanas, né? Junto com essa atividade de hoje, que é esse simuladinho que vocês estão vendo, enxergando aí, né? Já faz, entrega tudo. Inclusive, as semanas passadas vocês vão poder entregar até na semana de provas, tá, gente? Então, corre atrás do prejuízo, executem as atividades que vocês não entregaram nas duas últimas semanas, entregue direitinho aí no Ava, beleza? Que isso vai valer ponto para vocês, olha que bacana. E essa atividade de hoje também. Bom, gente, então vamos dar uma olhada aqui, ó. Quais são as cinco questões que vão cair na prova? Lógico que na prova eu vou mudar os números. A que eu estou usando aqui, por exemplo, menos cinco, menos três, menos nove, lá vão ser outros menos, né? Vão ser outros números. Mas é a mesma quantidade de questões que tem aqui, no mesmo nível de dificuldade, tá? E você vai ter uma hora para executar. Então, vamos dar uma olhada geral e depois a gente vai ver questão por questão para a gente recapitular, relembrar como é que funciona para resolver, beleza, galera? Essa primeira aqui, ó. Usando as propriedades de potências, simplifique a uma única potência. Ou seja, não é para calcular a potência, é para simplificar, tá? E para simplificar, a gente tem que lembrar, né, quais são as contas que a gente pode fazer entre potências. São os três tipos de conta, galera. A gente pode fazer multiplicação de potências, divisão de potências, e a gente pode calcular a potência de uma potência, tá? Então, eu vou tentar dar um zoom aqui. Deixa eu localizar aqui no meu PDFzinho, visualizar aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Maravilha! Agora ficou bom o negócio aqui, ó. Então, vamos lá, gente. O que nós temos aqui na letra A? Na letra A, nós temos, ó, potência de potência, ó. É menos cinco elevado a dois e N elevado a quatro. Tá vendo só que legal? Então, o que vai fazer, galera? Repara que quando fizer a conta dessas duas potências, desses dois expoentes, né, o dois com quatro, repara que o quatro vai fazer conta com o dois que está aqui dentro. Como ele vai fazer conta com o dois que está dentro do parênteses, então a sua resposta aqui não precisa conter parênteses, tá, gente? Sempre que uma potência, um expoente invade o parênteses, esse parênteses na resposta some, tá? Mas o mais importante é a gente começar essa questão, né? É todas essas questões aqui, ó, A, B, C, D, F e H lá do outro lado, você vai sempre fazer o seguinte, ó, todas essas questões, a base você sempre repete. Então, por exemplo, você já pode começar fazendo essa questão do dia da prova assim, ó, menos cinco, aqui na resposta vai ter o quê? Menos cinco. Aqui, ó, menos três e menos três é a base dessas potências, as bases você sempre repete. Aqui vai ter o quê, então? Menos três. Ali, ó, menos nove, aqui vai ter menos nove. Aqui tem dez, dez, dez. Qual é a base aqui? Dez, tá vendo? Vamos ver lá do outro lado. Do outro lado tem assim, ó, na letra S, base sete, sete, sete. Qual é a resposta? Qual é a base da resposta? É o quê? É sete, né? Mesma coisa, galera. Isso daqui não muda nunca, ok? Nunca, nunca, nunca. Aqui, ó, tem dois e dois. Como é que vai ficar? Vai ficar dois. Aqui tem um, um e um e um. Vai ficar o quê? Vai ficar um na resposta. Oito, 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 vai ficar oito, tá? Isso é a base, né? Agora a gente tem que pensar como é que vai ficar as... Como é que vão ficar as potências, né, galera? Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, nós temos, por exemplo, na letra D, ó, tem uma multiplicação aqui, tá vendo o pontinho? E tem aqui a divisão, galera, ok? Então, o que que acontece quando a gente multiplica a potência de mesma bábice? Quando eu multiplico, eu faço o quê com os expoentes? Eu somo. Ó, o expoente desse dez é outro dez aqui, ó. E o expoente desse dez aqui, ó, não tem nenhum numerozinho, né? Mas tem um dez, não tem? Então, a gente vai considerar que o expoente é um. Toda vez que não tiver nada, a gente considera que seja um, ok? Então, aqui tem um dez elevado a dez vezes dez elevado a um, tá? Multiplicação de potência, o que que a gente faz? A gente soma os expoentes, tá? Então, dez mais um vai dar onze, certo, galera? E aí vai ficar, então, dez elevado a onze, aí tem aqui, ó, dividido por dez elevado a dois. Quando é divisão de potência, eu faço o quê com os expoentes? Eu diminuo, né? Então, eu tinha dez elevado a onze e vou diminuir de dez elevado a dois, certo? Então, onze, que é o expoente que eu diminuo, né? O onze menos o dois vai dar quanto? Nove. Então, a resposta desse daqui ficaria dez elevado a nove, ok? Então, na verdade, a base repete, ó, dez é dez? Vai ser dez. E aí, a conta é com o expoente, ó. Vai ser dez. Esse dezinho aqui do expoente é vezes, então é mais. Então, dez mais um, que é o expoente desse. Aí tem dividido. Dividido aqui, ó, menos. Então, vai ficar dez mais um, menos dois. Então, dez mais um, onze. Menos dois, nove. Simples, tá vendo, galera? Cotinha de mais e menos, ó, molezinha essa número um aqui tá de presente, galera. Não vai fazer bobeira, não, hein? Quer ver, ó? Vamos fazer mais uma aqui pra vocês, ó. Então, ó, quando é multiplicação, você soma os expoentes. Quando é divisão, você diminui os expoentes. Quando eu divido, eu não perco, eu não fico com menos, então. E quando eu multiplico, eu não fico com mais, então. Multiplicou, você soma os expoentes. Dividiu, você diminui os expoentes. Ok, galera? E aqui, professor, ó, nessa letra C aqui, ó, tem assim, ó, menos nove, elevado a dois, elevado a nove e elevado a dois. É potência de potência de potência, galera. O que você faz com isso? Você só multiplica os expoentes. Então, repara, ó, menos nove vai ser a resposta aqui. Repara que esse último dois que tá aqui dentro, ó, ele não entra nesse último parênteses do menos nove, tá vendo? Então, vai ser assim, ó, menos nove... Perdão! Saúde! Não é coronavírus, não, hein? Vai ficar assim, ó, menos nove, tá? Com parênteses aqui na resposta. E aqui vai ter assim, ó, dois, nove, dois. O que você vai fazer com esses três númerozinhos? Você vai multiplicar. Então, vamos lá, vamos fazer assim, ó, dois vezes dois. Vamos multiplicar os números menores. Não tem ordem aqui, tanto faz, tá, gente? Dois vezes dois dá quatro. E quatro vezes nove dá trinta e seis. Muito bem, galera, então vai ser menos nove entre parênteses elevado a trinta e seis. Ok, galera? Mole, hein? Melzinho na chupeta, hein, galera? Então, olha só, toda vez que for multiplicação de potência, você faz o quê com os expoentes? Você soma. Toda vez que for divisão de potência, você faz o quê com os expoentes? Você diminui. E toda vez que for potência de potência, de potência, mais uma vez, se precisar, você faz o quê com esses numerozinhos? Você multiplica. Procura aí no caderno, vocês têm tudo isso no início do ano. Inclusive, nós fizemos várias revisões. Tenho certeza que vocês lembram. Qualquer dúvida, chama-te o Edu no WhatsApp, beleza? Bom, a questão número dois, galera, é uma questão de raiz quadrada, né? São raízes quadradas, tá bom, gente? Então, nós temos aqui, ó, raízes quadradas. Deixa eu puxar para o lado para vocês verem a D e a E, ó. Letra A, raiz de 40 mil. Letra B, raiz de 441. Letra C, raiz de 6.400. Letra D, raiz de 1.024. E letra E, raiz de 2.025. Lembrando que no dia da prova vão ter também 5 questões nessa número 2. Vamos começar aqui, galera, pelas raízes que tem vários zeros aqui, ó. 0, 0, 0, tá vendo? 4 com vários zeros. Aqui, 64 com dois zeros. Essas raízes são as mais fáceis de resolver. Por quê, galera? Para resolver, você é primeiro esquecer os zeros, tá? Que número que vocês enxergam aqui? É o 4, né? Beleza. Então, primeiro pensa, qual é a raiz de 4? Qual o número que vezes ele mesmo dá 4? Não pode ser 4 vezes 1, né, galera? Raiz tem que ser números iguais na multiplicação. Então, que número vezes ele mesmo que vai dar 4? É o 2, né, galera? Porque, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, beleza? Então, o início dessa resposta aqui, ó, é 2. Já pode botar um 2 aqui na resposta, certo? E aí, você vai olhar depois os zeros, galera. Tem quantos zeros aqui, ó? Tem 1, 2, 3, tem 4 zeros. Tira a metade dos zeros. Vai sobrar quanto? Vão sobrar dois zeros. Então, aqui a resposta é o número 2, com mais dois zerinhos do lado. 2 com dois zerinhos dá o quê? 200. Muito bem. Então, a raiz de 40 mil é o quê? 200, gente. Simples demais, beleza? E esses outros, professor, que não tem zerinhos no final, como é que eu faço para descobrir? Gente, simples, galera. Simples, simples, simples. Tem várias formas de você descobrir isso, certo? A primeira forma é a de tentativa e erro. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero descobrir aqui a raiz de 1024. Ah, eu acho que é 10. Então, você faz assim, 10 vezes 10 e vê se dá 1024. Não, 10 vezes 10 é 100. Pô, 100 para 1.000 está muito longe, né? Então, vamos tentar um número maior. 20 vezes 20. Espera aí, 2 vezes 2 dá 4. 20 vezes 20 dá 2 zeros? Então, vai dar 4 com mais 2 zeros, vai dar 400. Não, ainda está longe do 1.024. Então, vamos tentar 30 vezes 30. 30 vezes 30. 3 vezes 3 dá 9. Os dois 30 têm dois zerinhos. Então, vai ser um 9 com dois zerinhos. Vai ser 900. Pô, 900 está perto de 1.024. Então, é um número que é maior do que 30, porque 30 daria 900, né? Então, tenta aí, ó. 31. Tenta 32. E vai fazendo a conta, galera. 32 vezes 32. Se der 1.024, beleza, é 32. Não deu, tenta outro. 33 vezes 33. 34 vezes 34. E vai tentando, porque essa é a forma de tentativa e erro. Uma das formas mais básicas que existem na matemática para a gente descobrir o valor de uma raiz, ok? Outra forma é você fazendo a fatoração, né? Tração da linha bonitinha ali do lado, dividindo por números primos, aí descobrindo a raiz quadrada. É outra forma, tá? E outra coisa é seguir a dica que o tia Edu deu lá na sala de aula. Já viu que é 30 e poucos, né? Porque deu 900, né? 900 é raiz de 900, é 30. Então, vai ser 30 e alguma coisa. Outra dica que o Edu deu lá na sala de aula, ó. Olha o último número aqui, ó. O último número não é um 4? Então, não pode ser 30 e qualquer coisa, galera. Que número vezes ele mesmo dá 4? Ou termina em 4? Sempre vão ser 2, galera. Ó, 2 vezes 2 dá 4. Então, pode ser 30 e 2. Ou, qual é o outro número? 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64. Então, pode ser 38. Então, pode ser ou 32 ou 38. Só olhando o último número ali da minha raiz, beleza? Aí, o que você faz? Aí, você vai ficar só com duas opções. Aí, você faz a multiplicação. 32 vezes 32 ou 38 vezes 38. Ver qual que vai dar 1024, ok? Com certeza, é um desses dois. E aí, você vai realizando as próximas, as outras duas que sobraram ali, raízes quadradas, ok? Bom, aí, na número 3, galera, que é a próxima questão, olha como é que é fácil, galera. Isso é o nosso simuladinho, que é simulando a prova da semana que vem. A prova da semana que vem vai estar nesse mesmo nível, com a mesma quantidade de questões, hein? Olha que moleza, galera. A número 3 é o seguinte, ó. Faça a associação correta entre as raízes quadradas e seus resultados. Essa aqui é muito fácil, por quê, galera? Olha só. 1089, certo? Ah, não sei qual que é. Não sei qual que é a raiz. Mas, aqui, ó, já tem as respostas, galera. Então, tudo que você precisa fazer é conta de multiplicação. Ó, 28. Será que 28 é a raiz de qual dessas raízes aqui, ó? Qual dessas raízes? O que você vai fazer? Vai fazer 28 vezes 28. Pega o papelzinho e faz essa conta. 28 vezes 28. Com atenção, para não errar bobeira, né, galera? Você vai ver que vai dar o resultado de um desses números aqui. Pronto. Certo? Simples demais. Ó, vou mostrar um aqui, ó. Aqui, ó. Raiz de 169 é 13, galera. 9, aqui, ó. 3 vezes 3 dá esse 9 aqui no final, tá vendo? Que nem esse 9 aqui do 1089. Só que esse número aqui, ó, é 169. Então, eu sei que é 3, por quê? 10 vezes 10 dá 100. Então, já está pertinho desse daqui, ó. O que eu faço para ter certeza absoluta? Eu faço 13 vezes 13 e vou acabar vendo que a conta vai dar 169. E aí, o que eu faço, ó, 169 é a letra F. Está vendo a letra F? Pego essa letra F e escrevo aqui, ó. Beleza? Escrevo aqui bonitinho no quadradinho do 13. E assim você vai fazendo as outras, galera. Uma última dica, que aí fica fácil demais, né? A maior raiz, por exemplo, 3.025, é o maior número daqui. Você procura o maior número, você vai achar a resposta da maior raiz. E por aí, continua indo, ok, galera? Vamos lá. Isso é para exercitar raciocínio lógico, tá, galera? Raciocínio lógico. Bom, da mesma forma, eu tenho uma outra aqui de associar letrinhas, ó. Pego o A e boto aqui na resposta que for, tá? O que é isso daqui? Isso daqui, na verdade, galera, vamos ler ali o enunciado, ó. Calcule no rascunho e associe corretamente os valores numéricos da coluna da esquerda com as suas respectivas o quê? Olha ali, ó. Potências quadradas, galera. O que é potência quadrada? Potência é multiplicar o número por ele mesmo. Lembra disso? Lembra? Tem que lembrar, hein? Pode esquecer isso, não. Potência quadrada. Ele vezes ele. Então, o que você vai ter que fazer, ó. Pega aqui 0,5, tá? Faz 0,5 vezes 0,5. Você vai achar um desses números aqui, uma dessas respostas aqui. Uma outra dica que o Tio Edu ensinou lá na época da revisão, lá na escola, foi o seguinte. Esse aqui, ó, termina com 5, não é? Então, 5 vezes 5 dá 25. Você vai procurar aqui, ó, um número que termine em 25. Por sorte, ó, só tem esse aqui, tá vendo? E aí, pra ter certeza que é isso que você vai fazer. Você vai olhar aqui, ó. Tem quantos números aqui depois da vírgula? Tem só o 5, ou seja, só um número, não é isso? Então, a resposta dele ao quadrado tem que ter dois números depois da vírgula. Tem que ser o dobro, tá vendo? Tem, tem o 2 e tem o 5. Então, maravilha. Vou pegar esse A aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, A. Beleza? Resposta neste aqui. Aí vai fazendo a mesma coisa com as outras letrinhas. Ok? Combinado? Mole, né? Mole, 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 mole. Galera, só fazer a multiplicação dele vezes ele, você vai achar a resposta lá na outra coluna, ok? Aí é só colocar a letrinha correspondente. Show de bola? Fácil, né? Mole, 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 mole. Vamos lá. Antes de ir pra 5, galera, todo esse conteúdo de potência e raiva, isso também está no vídeo do sexto ano, da revisão do sexto ano. Então, se vocês quiserem, vale a pena. Assiste lá a revisão do sexto ano. Tem lá outros exercícios pra vocês treinarem também de raiz de potência nesse nível aqui. Só não vai ter essas potências com número e com vírgula que eles não pegam ainda a potência com número e com vírgula, ok, galera? Mas tudo que está acima desse daqui, ó, o número 1, 2 e 3, tem lá direitinho, tá bom, galera? Bom, pra finalizar, vamos ver o número 5, galera. Olha lá, escreva o antecessor e o sucessor de cada número, galera. Esse daqui nós treinamos também na escola, né, pra gente relembrar um pouquinho sobre isso, né, então a gente fez um exercíciozinho lá no início do ano sobre isso. O complicado, nem é complicado, mas o que buga o cérebro e faz a gente acabar correndo em erros, são os números negativos. Então, eu vou dar uma primeira dica sobre a execução deste número 5. Primeira coisa que você vai fazer, pega todos os números positivos dessa tabela e preenche. Por exemplo, aqui, ó, tem o número 15. Qual é o antecessor do 15? 14. Beleza, qual é o sucessor do 15? É o 16, né, antecessor é o que vem antes e sucessor é o que vem depois. Lembra disso? Beleza, olha aqui, ó, aqui é o 0. Qual é o que vem antes aqui do 0? É o menos 1. Qual é o que vem antes do menos 1? É o menos 2, né? É, imagina a reta numérica e vai vendo os numerozinhos crescendo bonitinho, né, e vai imaginando aqui, ó, tá vendo? Olha só, esse aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui em algum da outra coluna, ó, aqui tem o 1. Qual que vem aqui depois do 1? O 2. Qual que vem depois do 2? O 3, certo? Então, sempre pro lado de lá vai aumentando, sempre pro lado de cá vai diminuindo. E quando você for fazer os negativos, galera, faz todos os positivos e os zeros primeiro. Quando você for fazer o negativo, você pensa ao contrário. Por quê? Vamos imaginar aqui, ó, vou pegar esse menos 10 aqui, ó. O que vem depois do 10? Vire o 11, né? Então, aqui seria o 11. Mas não é o 10, é o menos 10. Então, o 11 que viria aqui, vem pro lado de cá, vai virar menos 11 aqui, certo? Vai ficar assim, ó, menos 11, menos 10 e menos 9. Tudo bem? Por quê? E aí tem que crescer e ir pro lado de lá que vai crescendo, tá, galera? E o número negativo cresce como? Diminuindo, galera, tá? Então, quando for fazer o negativo, é só você pensar ao contrário. Então, faz os primeiros positivos, vai, usa só a chavezinha do cérebro ligada ali pros números positivos. Foi pro negativo? Vira a chavezinha no cérebro e aí começa a trabalhar os negativos sempre ao contrário do que o pensamento normal induz. Ok, galera. Esse, essa, essa revisão, galera, é basicamente isso. A gente relembrando, né, o que a gente já fez revisão no início do ano. Quero que vocês procurem o caderno de vocês. Procurem lá que tem mais exercícios pra vocês treinarem. Mas esses daqui já baixam, galera. Baixa esse arquivinho aqui que tem lá simuladinho aí no Ava. Façam os exercícios no caderno. Ou se tiver impressora, imprime e faz na folhinha bonitinho, beleza? Sem problema nenhum. E mande pra mim até o final do dia, atividade por atividade, fotinho, pra eu ver o que vocês fizeram. Lá às 7 horas da tarde, né, no final do dia, eu vou colocar o gabarito, tá? Eu não vou corrigir um por um como nunca fiz, ok, galera? Vou colocar o gabarito pra que vocês voltem no exercício às 7 horas da noite e saiam corrigindo as suas próprias respostas. Se mesmo assim, a partir das 7 horas da noite que vocês forem corrigir, vocês tiverem algum tipo de dúvida, ah, professor, eu vi no gabarito um número tal, mas o meu Deus é diferente, não tô entendendo. Pode entrar em contato com o Tia Dulce, problema nenhum, que eu tô aqui pra ajudar vocês o dia inteirinho, ok, galera? Vamos nos preparar pra tirar um 7, né, que a nota máxima é 7. Vai tirar um 7 lindo nessa prova aí, na semana que vem, beleza? E quem ainda não entregou o exercício, né, esse exercício aqui, o exercício das duas semanas passadas, corre lá, faz o exercício, entrega o novo que tá aberto lá pra vocês enviarem, beleza? E aí vocês vão ter mais 3 pontos. Ó, tirar 10 nunca foi tão fácil na nossa aula online, hein? Então aproveitem aí, não deixem pra depois, vamos estudar, vamos arregaçar manga e qualquer coisa conta com o Tia Dulce, beleza, galera? Valeu, abraço! Fui!